Oi gente, eu sou o padre Luciano da comunidade Caminho Novo, comunidade do Xemenef e eu estou aqui para partilhar com vocês uma experiência imensa que eu vivi em 2007 em Jerusalém, eu estava lá numa igreja ortodoxa da Etiópia e eu encontrei com o patriarca com seu grande turbante dourado e o seu olhar durante ali uns três minutos de silêncio eu procurando melhor a minha vocação, recebi nesse olhar, nesse silêncio uma palavra de Jesus que me dizia Luciano, eu quero que você entregue toda a sua vida, consagre a sua vida para a unidade dos cristãos essa palavra me transformou e me transforma ainda e desde então eu consagro realmente a minha vida para a unidade dos cristãos e hoje o que eu trago no coração é esse desejo profundo de podermos celebrar juntos os dois mil anos da ressurreição de Jesus católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos deixar cair esses muros, essas barreiras, esses preconceitos entre nós e celebrarmos juntos a ressurreição de Jesus é urgente que a gente dê esse testemunho juntos como cristãos em 2033, celebrando juntos a ressurreição de Jesus Deus te